Estamos de volta para Acerto de Contas, hoje com a opinião de Francisco Morteira Nabe e também António Rebelo de Sousa. Agradeço aos dois, boa noite, obrigado por estarem neste Acerto de Contas. Vamos começar pelos juros da dívida, hoje bateram um novo recorde no mercado secundário, obviamente, mas traz alguma instabilidade este aumento permanente e também esta concentração permanente. O Financial Times escrevia há pouco que assim que o Banco Central Europeu retirou o apoio, deixou de comprar dívida, os juros voltaram a aumentar. Pois, mantém-se a dúvida se de facto os países como Portugal e os gregos, os irlandeses, conseguem aguentar depois a dívida que continuam a acumular, porque no fundo nós conseguimos financiar a dívida, mas estamos a endividar-nos porque o preço que fazemos é muito alto. E essa dúvida acaba por, no fundo, se refletir no mercado secundário e, portanto, ainda por cima, quando se discute agora o pacto de competitividade, digamos, a agenda da competitividade, ou como nos chamam agora os alemães e os franceses que apresentaram há dias, como sabe, em Bruxelas, as questões de ligar, não só as questões das medidas de austeridade, mas também apresentar planos de competitividade que juntem a competitividade com as questões da competitividade com as questões da estabilidade financeira e com as questões, digamos, das finanças públicas. Tudo isto gera nos mercados de dúvida. E, portanto, o que estamos a assistir é exatamente isso. Eu cada vez tenho vindo a estar mais pessimista relativamente às condições de países como Portugal conseguirem resolver o seu problema de endividamento e de dívida e déficit sem haver a tal reestruturação. Sem haver a tal reestruturação. Combinada com as medidas económicas simultâneas que consigam relançar o desenvolvimento à medida que se faz a consolidação financeira. Olhamos para o início desta semana, houve uma emissão importante de 3,5 mil milhões de euros, acabou por ser, digamos, aumentada em 500 milhões em virtude da procura, mas pagámos um juro a 5 anos de 6,45%. Não foi difícil encontrar credores, foi difícil conseguir uma taxa interessante. Quando a taxa média para este ano, em termos orçamentais, a taxa média de financiamento das necessidades do Estado era apontada para 4%. Estamos a pagar 2,45% acima daquilo que está... Sim, cerca de 300 basic points acima da referência. É, de facto, muito dinheiro, sobretudo considerando uma operação a 5 anos. É muito caro. E, portanto, estamos a conseguir financiar-nos. Eu penso que vamos conseguir continuar a financiar-nos, mas sempre a preços elevados. E, portanto, a questão que se põe é da sustentabilidade deste sistema de financiamento. E, portanto, essa é a dúvida que se põe que os mercados têm. E por essa razão que os mercados secundários refletem... O preço dos mercados secundários estão altos, acima de 7% refletem, de facto, essa incerteza, essa dúvida que eu próprio tenho. E, portanto, eu não me surpreendo que os mercados também tenham. António Rebelo de Sousa, este valor acabou por surpreendê-lo. E, sobretudo, a atitude de o Governo optar por colocar logo 30% das necessidades de financiamento para o ano inteiro. Mostra, não dá um sinal aos mercados de algum desespero tentar colocar rapidamente uma fatia tão grossa daquilo que são as necessidades de financiamento. Pode ser visto de outro lado, que é assegurar o dinheiro logo à partida. Eu penso que a perspectiva do Governo, eu não quero ser muito simplista, mas a perspectiva do Governo é a seguinte. Vem aí o pacote comunitário, já tínhamos de falar sobre isso, e apesar de tudo, esse pacote comunitário, que pode vir aí em março, afim se tudo correr bem, poderá criar perspectivas diferentes nos investidores e poderá evitar que haja uma subida ainda maior dos juros da dívida pública, da dívida soberana, até poderá haver alguma redução. E, portanto, vamos aproveitar essa dinâmica e essa expectativa que realmente se tem vindo a criar, de que em março fossem tomadas algumas medidas, para o mais rapidamente possível nós conseguirmos colocar dívida pública no mercado e assim retirarmos argumentos aos nossos opositores e criarmos realmente a ideia de que, se calhar, o FMI já não vai ser necessário e, realmente, nós vamos conseguir com a prata da casa e talvez, só recorrendo realmente à solução comunitária, resolver todos os nossos problemas. Esta é a perspectiva. Provavelmente convencendo-se também de que é inevitável haver eleições proximamente, não daqui por um ano, mas talvez em junho, ou com essa imprecisa, e, portanto, sendo assim, apresentando os números razoáveis em termos de execução orçamental em março ou em abril, enfim, estão criadas as condições para minimizar os prejuízos em termos eleitorais. Não digo maximizar o resultado, porque realmente as pessoas têm uma certa noção de que a situação hoje em dia não é tão favorável como aos tempos atrás, do ponto de vista do governo, mas minimizar os custos. Ora bem, esta eu penso que é realmente a perspectiva. Eu estou de acordo com aquilo que disse o doutor Morteira Nabo, estou totalmente de acordo com aquilo que ele disse num aspecto. É que, se não forem realizadas reformas na administração pública rapidamente, se não forem dados sinais que temos capacidade para aumentar a produtividade, realmente não resolvemos problema. É que podemos criar a ideia de que neste momento há boas condições, as exportações estão a aumentar muito, 15,8%, 15,7%, as importações menos e tal, e com o Export Left Growth Model, quer dizer, o modelo de desenvolvimento liderado pelas exportações resolve-nos o problema. Mas, hoje em dia, não há grandes invenções que se possam fazer quanto a esta matéria. Ou realmente nós tínhamos possibilidades de recorrer ao investimento público para expandir a atividade por time, mas não temos, neste momento com as restrições orçamentais com que estamos confrontados. Ou então, realmente, vamos aos instrumentos de política militar e, portanto, mas aí não se pode, de facto, nós não podemos influenciar as taxas de juros, dependemos, somos uma economia aberta, ou então são os incentivos fiscais, realmente, e aí dos incentivos fiscais realmente é difícil, realmente, no atual quadro. Portanto, ou se dá indicações, nós, portanto, de ponto de vista conjuntural temos poucos geróis de liberdade, em termos de política macroeconómica. Agora, de ponto de vista da política estrutural, podíamos dar alguns sinais de que vamos implementar algumas reformas. Há aqui depois outra limitação, é outra restrição, é que para isso era, precisa haver estabilidade governativa e haver um governo maioritário, ou que tivesse o apoio na Assembleia, numa maioria, para viabilizar certas reformas, na administração pública, na saúde, etc., ou na educação, ou na justiça. Ora, de facto, o governo não é maioritário e, ou se consegue um pacto com o PSD nessa matéria, ou se o PSD também se convencer que já está em campanha eleitoral e que há expectativas de haver realmente eleições para junho e que vai conseguir ganhar as eleições de acordo com o evento, com as sondagens que venham existir, dificilmente também estará de acordo com essa estratégia de convergência. Logo, está-se aqui a criar uma situação que, de facto, não é propiciadora de um clima de confiança nos investidores. Mas, enfim, posso estar enganado, e hoje em dia eu estou enganado, enfim, como português que sou, eu quero o bem do país e espero que, de facto, os juros da dívida pública realmente comecem a descer mais, de uma forma mais significativa, e que haja estabilidade, pelo menos durante algum tempo, para realmente depois, e que haja até possibilidade de fazer um entendimento amplo com o PSD, para fazer reformas nos setores que são setores vitais, dando sinais de que, de facto, a praça, a produtividade pode aumentar e a nossa competitividade externa também. Soblinho uma frase que disse há pouco, que é inevitável, que aconteçam eleições até junho. Surpreendeu-o a... Eu não sei se é inevitável, acho que é muito difícil evitar. Foi uma frase sua, mas pergunto-lhe, ficou surpreendido... O que digo é que ambos os lados estão um bocado convencidos que se é evitável. Ficou surpreendido com a disponibilidade do PCP em aprovar uma moção de censura, eventualmente apresentada pela direita? Não, não, eu acho que qualquer bom marxista leninista é realmente profundamente antissocialista, quer dizer, enfim, basta só ler Lenin. Os socialistas democráticos e os sociais-democratas, sociais-democratas no sentido, portanto, socialismo democrático, da internacional socialista, são os grandes inimigos, enfim, tradicionais dos comunistas, aliás, já tivemos isso no tempo do doutor Mário Soares, uma moção de confiança que foi realmente votada pela direita e pelo Partido Comunista. Portanto, o Partido Comunista, a nomenclatura do Partido Comunista prefere que a direita esteja no poder, a direita democrática, do que o Partido Socialista. Depois, explicar as bases é que às vezes é um bocadinho mais complicado, mas há uma grande tradição de disciplina das bases em relação à nomenclatura e, portanto, eu penso que, para mim, não me surpreende absolutamente nada, a surpreender-me é o contrário. Isso seria sinal de que o Partido Comunista estaria a entrar pela via do eurocomunismo, do berlingueirismo e tal, enfim, realmente, líderes desse género para o Partido Comunista são verdadeiros traidores, portanto, isso eu penso que não acontecerá nos tempos mais próximos. Francisco Morteira Nabo, há pouco também Alberto João Jardim dizia que os deputados da Madeira deveriam viabilizar qualquer moção de censura que fosse aprovada. É um discurso que começa a trilhar caminho, este discurso da moção de censura, este discurso de eleições previsíveis, parece-lhe que, de facto, começa a criar-se a sensação de que vai haver eleições até o verão. Eu não estou tão seguro, vamos lá ver, eu acho que não me interessa nem ao PSD, nem ao CDS, à direita, vamos dizer assim, fazer qualquer movimento de eleições nesta fase. Estamos na fase de desgaste, em que o governo está a desgastar, implementar medidas impopulares a todos os níveis e, portanto, estão a capitalizar esse descontentamento e estão a organizar-se por forma a que, a seu tempo, apareçam, naturalmente apareçam, digamos, uma moção. Portanto, não me parece que ninguém, por essa razão é que o PCP diz isso, porque o PCP quer protagonismo, está sempre, digamos assim, no combate e, portanto, quer aproveitar isso para fazer algum protagonismo político e não vejo, sabendo que não está na agenda desses partidos de direita, apresentá-la, vem com essa intervenção. A intervenção do doutor Alberto João já é habitual, portanto, ou seja, faz parte da sua maneira de estar na política e, portanto, ele dirige, hoje, havia de dizer ao contrário e ninguém se surpreende. Portanto, acho que, eu não sou, não estou totalmente, enfim, estamos de acordo, mas não totalmente, eu acho que as eleições vão acontecer, não tenho dúvidas sobre isso, porque era bom que não acontecessem, era bom que não acontecessem, era bom que houvesse estabilidade política, que houvesse uma convergência em torno de um projeto económico e social, que dessemos um pouco de tempo para que o país respirasse e conseguíssemos reorganizar-nos. Infelizmente, se calhar, não vai ser possível e lá mais para a frente provavelmente vai acontecer, mas não me parece que no horizonte curto prazo, e curto prazo estou a falar três, quatro, cinco meses, não me parece, estou convencido que enquanto não houver resultados do primeiro trimestre, enquanto a Europa não se organizar em termos dos fundos europeus de estabilização, enquanto não houver uma convergência em termos do que fazer relativamente às questões do euro na zona mediterrânea, nos países mais déveis, a nível dos grandes países europeus, tudo isto vai andar assim um pouco... Agora, eu acho que temos bons números, os números de exportações são um bom indicador de que alguma coisa está acontecendo. É um número que surpreendeu alguns analistas. É, surpreendeu bastante, ficou muito acima das expectativas, é claro que é uma recuperação, porque em 2009 tínhamos que ir de mais, caímos 18%, não atingimos ainda sequer o nível de 2008, 2008, exatamente, mas é um bom indicador, significa que há o que está a mexer e que poderá haver compensações que façam com que a recessão não seja tão profunda como se podia prever. Mas, portanto, são bons indicadores. Como são bons indicadores saber que as expectativas de receitas fiscais são superiores neste momento às inicialmente previstas... Não são valores finais, mas apontam para um crescimento de 15%. Tudo isto é bom. O problema que se põe é que a impropriedade vai ser enorme, vai ser enorme, o efeito social vai ser grande, temos greves em todo o lado e que vão continuar. Portanto, ou seja, há uma grande dificuldade em gerir esta instabilidade e isso vai ser, ao longo do tempo, vai levar um grande desgaste político e é aí que entrará na altura própria a direita terá a acontecer-se um projeto de devolver o governo daí. E aí com certeza vai acontecer.